Mano, e eu que fiz uma brincadeira e deu muito ruim, véi! Oxi! Amor... E aí, amor? Eu preciso conversar com você. Que susto, mano, você tá vendo muito rápido. Eu preciso muito conversar com você. Uma coisa meio que urgente, sabe? Aqui é fora, véi. Oxi, você tá falando muito baixo. O que que tá acontecendo? Tá triste? O que que tá falando? Ai, minha vida, presta bem atenção no que eu vou te falar, tá? Por favor, é muito importante, sério. Sem brincadeira, é porque eu não queria te falar dessa forma, sabe? Sabe aquele teu amigo? Que amigo? Aquele que você vive junto, eu não sei o nome. Lacoste? É. É. Ele mandou mensagem pra mim, tá ligado? Primeiro ele me seguiu, aí eu falei, ué, mas por que que ele tá me seguindo? Normalmente meu namorado diz que os amigos dele não nos seguem, as cunhadas, né, como você diz, né? Logicamente. Então, ele me seguiu, tá ligado? Aí, até aí, então, beleza, né? Falei, ué, achei estranho, mas achei de boa. Aí, ele me mandou uma mensagem no Insta, sabe? Mandou falando o quê? Então, ele perguntou meu número porque ele disse que precisava, porque você tava sem celular e era pra me falar com você pelo WhatsApp dele. Ele falou isso pra mim. Aí, eu acionei na inocência, né? Porque eu não sei se, tipo, tava longe de mim, não sabia se era verdade ou não. Aí, ele veio, tipo, com uns papos meio estranhos, sabe? Porque eu achei que era você, né? Então, eu tava respondendo até então. Aí, eu só percebi que não era você porque ele começou a, tipo, falar uns bagulho, tipo, ai, eu sempre te achei linda. Só não, bem em cima de você ainda, porque você é namorada do MP. Ixi, mano, qual que é a fita? Esse maluco tá de brincadeira? Não, primeiro, primeiro que você já tá no, já tá errado de ter passado seu contato pra ele, tá ligado? Porém, ele disse que era pra você precisar falar comigo pelo celular dele, porque você tinha perdido o seu. Mano, o que você tá me falando é verdade? Eu vou atrás desse maluco agora, você não tá entendendo. Tá moscando? Você é louco? O cara do nada veio dar em cima de você? Tá louca? Eu ia mentir pra você, entendeu? Por que eu menti pra você? Não. Não, 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 não. Você tá me falando sério isso? Que dó, mano. Vai morrer. É sério isso? Amor, mas por que que eu ia mentir pra você umas coisas dessas? Amor, de verdade mesmo, eu vou subir por umas horas, tá ligado? E mais tarde você me liga, tá bom? Não, não some não. Não, eu vou ter que subir por umas horas ali, eu vou ali na responsa ali. Não, você não vai fazer isso, né, amor? Amor, volta aqui. Mais tarde eu tô de volta. Amor, volta aqui. Não vai fazer isso, né? Fala. Não tem o porquê você fazer isso? Por que fazer isso? Tem, tem sim, tem sim o porquê. Por que fazer isso? Porque safado não atravessa, não. Como assim? Olha o remédio pra safado aqui, ó. Olha o remédio pra safado aqui, ó. Isso aí é remédio pra safado? Sim, remédio pra safado. Ué, mas aí fica meio difícil, né, amor? Porque às vezes você sabe, né? Tipo, às vezes assim... Nossa, você falou que isso aí é remédio pra safado, né? Mas você entendeu. Remédio pra safado tá larico, entendeu? Logo comigo, amor. Remédio pra safado? Meu Deus, amor. Aí você faz eu perder totalmente o foco de onde eu tava indo. Mas eu acho que ele pode esperar, tá ligado? Eu posso ir atrás dele depois, tá tudo tranquilo. Mas aí, tipo assim, já que você já falou de safadeza, safado, daquele jeitão, o que que você acha da gente ir ali? Não vai ali? Não vai ali fazer o quê? Não vai ali fazer o quê? Ah, já tô na mó vontade mesmo. Tava com saudade de você aí. Você demorou mó tempo pra chegar em casa. Vamos ali comigo, né? É desse jeito que você resolve a safadeza, é? É desse jeito aí que você resolve a safadeza, é? Amor, de verdade. Antes eu tenho que te contar um bagulho. Que bagulho? Ah, não. Essa safadeza foi você e a gente resolve depois, tá bom? Amor, não. Eu realmente vou atrás desse safado lá, mano. De verdade. Não. Não, você fica aí e depois eu volto. Ah, não. Eu vou subir por umas horas aí. Ah, não. Eu vou subir por umas horas. Ah, amor. Tchau, amor. Te amo. Ah, não, amor. Volta aqui. Sério mesmo. Vai me deixar assim em casa. Sério mesmo. Você vai me deixar assim em casa. Você vai me deixar assim em casa. Daqui a pouco eu tô de volta. Não. Filho de uma mãe, velho. Filho de uma mãe. Agora.